Oi boa tarde meus amores tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeozinho aqui para o nosso canal lindas suas orquídeas e primeiramente gente queria pedir para todos vocês que são novo ou nova aqui no canal se inscreva compartilhe tá comente deixe seu like tá bom ative o sininho das notificações é muito importante tá bom para que mais pessoas vejam meu vídeo veja essa beleza aqui ó que essa laélia purpurata gente maravilhosa deixa eu ver o nome dela aqui laélia purpurata e deixa eu ver o laélia purpurata a gente tem um nomezinho aqui ó não dá para ler tá bem apagado ó tá vendo não sei o nome esse nome por último aí é rua alguma coisa olha só gente coisa linda ela deu nove botões ó três aqui que já estão aberto esses três aqui que vão abrir e esses três aqui gente é muito linda olha isso que beleza de laélia gente as minhas laélias duas agora estão todas saindo os botões para fora tá tem um ali que tá saindo a carne aqui já saiu saiu dois botões e essa aqui Deus deu nove gente ó nove botões uma amiga perguntou para mim essa foi a Ana Cândida perguntou para mim qual substrato né dela e da minha coelogine cristata que tá ali então então gente eu vou falar um pouco tá dessa desse meu substrato aqui que eu coloquei na minha laélia aqui gente ela tem o que ó tem brita tá vendo casca de pinos e esfagno tá e um pouco de carvão que vem no próprio é na própria casca de pinos tá bom então coloquei ela nesse vaso aqui que meu marido fez ó de filtro de caminhão tá tá bem vazado isso é bom para que as raízes elas respirem né e dê mais ventilação ao substrato para não ficar tão úmido como vocês sabem eu jogo água aqui a cada dois dias tá hoje foi dia de jogar água tá tudo molhado tá limpei aqui e vim mostrar para vocês essa beleza olha ela começou a abrir ontem no domingo hoje já é segunda-feira e amanhã provavelmente vai estar essas três aqui aberta tá e amanhã eu faço outro vídeo mostro para vocês tá os outros botões abertos ó gente ela é muito linda eu sou apaixonada pelas laelhas por puratas tá ela ela é por purata eu falo por purata é linda demais gente só apaixonada se eu pudesse eu tinha um monte tá tem um amigos aí que tem muito mais né até comentou em um vídeo meu então assim nossa eu queria ter todas mas é impossível né olha só que que lindeza gente olha esse labelo aqui olha que coisa mais linda perfeita ela tem essas estrias aqui ó é bem bonita eu sou apaixonada tem a carne a gente a carne é maravilhosa olha só que coisa mais linda é perfeita né é muito linda e aqui ó a minha cristata lembra que eu falei para vocês que poderia ser você acha florais não é são folhas ó tá muita folhinha ó que tá saindo nova tá vendo ó coloquei o adubo aqui no meio e olha só um monte de folhinha que tá nascendo essa minha celogine gente essa minha celogine cristata é ela tá plantada com terra tá e um pouco de substrato casca de pinos tá no fundo do vaso eu coloquei é pedra brita para dar um pouco de para não ficar tão compactado a terra né porque a terra vai ficando compactada e vai ficando dura né e para dar uma drenagem também e olha assim aí olha só ela gostou tá desse desse replante eu ganhei essa menina de uma amiga né a nilza ela mandou já tem uns dois anos ela tava no vaso de plástico pequeno e eu tirei e coloquei ela aqui olha só e ela gostou os bulbos todos os gordinhos tá ó todos os gordinhos o substrato dela é terra né e casca de pinos e ela se deu super bem aqui ela tá abaixo do meu orquidário ela não tá no alto ela tá abaixo ó bem abaixo as plantas folhas estão aqui em cima tá vendo e ela tá aqui abaixo então ó muita folhinha ó provavelmente o ano que vem ela vai dar floração esse ano ela olha só quanto broto novo ó tá vendo ó quanta folha gente ó tá daqui desses broto aqui ó é que vai sair essas bolinhas tá ó vai se formar as bolinhas olha só um monte tem muita gente o vaso vai até essas bolinhas vai até cair para fora então respondendo a ana aqui ana eu ela tá abaixo das minhas orquídeas tá pega pouco sol ó tá então é ela gostou do substrato substrato a terra misturado com um pouco de casca de pinos tá é isso que que eu coloquei ela gostou e eu tô muito feliz pelo resultado olha tá bem bonita tá cheio de folhas novas ó então ela gostou demais aquelas ali ó coloquei ó coloquei no chão porque eu vou replantar não sei se vocês lembram né que eu falei que eu ia replantar então aqui ó vou mostrar a minha ó a minha carne já saiu os botões para fora que é essa daqui tem uma outra aqui ó também que é carne ó ó o tamanho dessa menina gente ó ela tá com essa espata aqui ó e ela já tá cheinha tá vendo a barrigudinha aqui ó e ela logo logo vai sair para fora para fora é os seus botões aqui eu tenho outra aqui ó essa daqui também é uma que também tá com espata floral e ela logo logo ela vai sair também a espata floral dela então tô bem feliz e essa daqui gente que me surpreendeu olha é linda demais nove flores lindas olha só essas três aqui olha perfeita gente muito bonita e aqui como eu já falei do substrato né todas eu uso né esse substrato aqui ó vocês vocês lembram da minha e aí o zígopétalo olha só gente um monte de brotação que já saiu depois daquele replante que eu fiz mostrando para vocês né que eu fiz ó no dia 28 do sete de dois mil e vinte e um o zígopétalo e olha só olha só os broto aqui aqui e essa daqui tá desenvolvendo também tá bem bonita tá e já saiu broto lá lá também ó ela tá bem linda também ela tá aqui abaixo né não tá em cima não tá pendurada no orquidário e ela gostou demais e ali olha só gente aquela lindeza ali ó dá pra vocês ver que coisa mais linda ali a minha rodriguezia tá com quatro hastes florais e é isso gente eu queria mostrar pra vocês né é respondendo a pergunta aí da minha amiga tá falei do substrato né e espero que vocês tenham gostado olha só raiz nova aqui minha laélia que tá ó coisa mais linda a outra tá se abrindo lá ó olha que coisa linda vou até prender aqui porque ela pode quebrar ó por causa do caixa de flor né mas ela tá bem bonita e é isso aqui tá aquela minha falianópsis ó que tá com aquela haste né que eu penso tá cheia de folhinha ó tá bem bonita também aqui é minha chocolate gente olha que coisa mais linda tá com duas hastes florais ó essa aqui tá começando a abrir já mas tá um perfume tão bom gente de chocolate olha só que coisa linda então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva compartilhe comente deixe seu like tá bom fique todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau